Uma vez nós fomos cantar em uma igreja E quando nós estávamos lá cantando O pregador falou que quem pulava, quem bradava era crente menino E o pastor falou assim, meu filho canta Logo após o pregador eu falei, o que que eu vou cantar? E então ele falou assim, sobe lá, eu peguei e subi E Deus me deu um hino na hora Você crê que Deus dá um hino na hora? E eu peguei na mão do pregador Foi assim que Deus fez comigo Eu posso ser crente menino, mas não adotero Eu posso ser crente menino, mas eu não me vendo Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar É melhor eu cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Eu posso ser crente menino, o Assi Show vai cantar Deixa, deixa, deixa Deixa o menino rodar No rodar, deixa o menino rodar Deixa Fico pra morrer de ver os crentes falando Que pular é coisa da carne, não é do Espírito Santo O que eu posso fazer se eu adorar Deus pulando Se fosse jogo do Flamengo Com certeza ele daria Então dê Caraca, fúria Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa, deixa, deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Deixa o menino rodar Então deixa o menino rodar Calaço de areia e saio Então deixa o velhinho rodar